Muito bom dia a você que está ligadinho aí a mais um programa Conexão Corpo e Mente. No programa anterior estávamos aqui falando com o doutor Willi sobre a saúde bucal e hoje estamos aqui com a doutora Priscila. Tudo bem Priscila? Seja bem-vinda. E vamos estar falando sobre a saúde mental. Priscila, se apresente aí para o pessoal de casa. Meu nome é Priscila Sensi Guarçoni, eu sou médica e tenho pós-graduação em psiquiatria clínica e em psiquiatria infantil. Bom, Priscila, hoje em dia você faz o atendimento aonde? Então, eu faço atendimento em clínicas particulares e também nos CAPs. Aqui em Mimoso você... Aqui em Mimoso ainda, por enquanto ainda não estou atendendo. Sim, e você está atendendo aonde agora, mais ou menos? Eu atuo em Muqui e em Cachoeiro. Bom, e hoje como vamos falar sobre a saúde mental, como a gente poderia resumir o que é a saúde mental? Então, a saúde mental é a capacidade que a pessoa tem de lidar com os acontecimentos de dia a dia e até lidar com ela mesma de forma positiva e empática. Bom, assim, a dúvida que eu tenho, né? A questão da saúde mental. Uma pessoa mais quieta, na dela, ela teria algum problema, assim, mental? Alguma coisa que deveria procurar um psicólogo ou alguém da área para orientá-la? Então, na verdade, essa pergunta depende, né? Às vezes uma pessoa mais quieta, se ela sempre foi assim, talvez pode ser uma característica da pessoa mesmo. Mas se era uma pessoa extrovertida, né? E que teve uma mudança de comportamento, aí é importante se atentar e estar procurando uma ajuda. Então, se a pessoa tem um comportamento, ela mudou o comportamento dela, o ideal é que ela busque uma ajuda profissional para que possa ver se está com alguma dificuldade, né? Em socializar, que é um dos maiores problemas hoje em dia, a questão da socialização. Isso, exatamente. Lidar com o público, né? Isso. E como isso poderia afetar, né? Acho que uma questão que eu já citei é lidar com o público. Afetar, assim, a nossa rotina, se, ah, vamos supor que a pessoa está cabisbaixo, com a saúde mental meio ruim, vamos dizer assim. Como que ela, como que afeta a nossa qualidade de vida? Então, na verdade, a pessoa começa a ter um isolamento, tanto da questão de amigos, familiares, de momentos de lazer. Então, assim, a pessoa pode começar a apresentar um quadro depressivo, né? E que isso traz dificuldades para o dia a dia, porque aí não vai ser tão eficaz o dia da pessoa como era antes. Então, está bem envolvida essa questão da depressão e ansiedade na saúde mental. Sim. Podemos afirmar isso, né? Sim. Porque se a pessoa está depressiva, ela começa a se isolar. Exatamente. E isso é, são sinais de problemas que há a necessidade de buscar um profissional. Exatamente. E esses sinais, né, que podemos citar aí de problema de saúde, qual seria o sinal mais comum, os sinais mais comuns, assim? Isso. Então, é importante a gente se atentar, né, a alguns sinais de alarme, que é desônimo, apatia. Então, assim, a pessoa, ela passa a perder, assim, a motivação, o entusiasmo. A pessoa tem vontade de ficar a maior parte do tempo, né, deitada, ela não tem interesse mais nas tarefas do dia a dia. Além disso, também, tem muitos pensamentos negativos em relação a si próprio e as pessoas de convivência, em geral. Chega a ter pensamentos de catástrofes com a pessoa, com ela mesmo. Então, a gente já começa a ter um distúrbio mental, por exemplo, né? Isso. Mais ou menos isso. Isso. E, assim, como a pessoa que tá ali por perto, ela poderia observar mais, né? Reconhecer isso. É. Então, às vezes, dependendo, é até difícil da pessoa, às vezes, estar observando isso em outras, né? Porque tem pessoas, às vezes, que conseguem, apesar de estar sentindo algumas coisas, mas elas não expõem, né? E isso se torna até difícil pras pessoas até que convivem com ela mesmo. Mas algumas atitudes, assim, que são em relação ao comportamento, aí já fica mais fácil de quem tem uma convivência estar percebendo. Sim. Por exemplo, uma mãe que tem um filho lá que viu que o comportamento dele mudou, né? Tá mais isolado no quarto, não quer saber muito de socializar. Isso seria um indício, né? De talvez a saúde mental dele não estar muito boa. Exatamente. Então, assim, você aí de casa que tem um filho ou algum parente próximo dentro da sua própria casa e você observa que o comportamento mudou, pode estar muito associado à questão da saúde mental. Ele está precisando de uma ajuda profissional. E, atualmente, são muitas pessoas que sofrem de um problema de saúde mental por conta da correria, por conta de querer as coisas imediatamente, né? Então, a questão da internet, redes sociais, isso vai fazendo com que a pessoa... E acabe se isolando mais também. Se isolando. Então, é normal procurar uma ajuda profissional, né? Normal. Porque, às vezes, a pessoa fica com aquela impressão que, ah, eu não sou doida, né? Pra que eu vou buscar uma ajuda profissional? Sendo que é necessário e as pessoas não vão te ver como um doido ou alguém que não está normal. Mas sim que você está procurando uma ajuda profissional pra melhorar a sua saúde mental, né? Exatamente. E a gente poderia, como, vamos dizer, como poderíamos direcionar, vamos supor que é um exemplo que eu dei, né? Da mãe e o filho. Como poderia direcionar essa mãe pra fazer algo assim de levar o filho a um profissional sem que ele se sinta desconfortável? Então, hoje em dia, né, assim, apesar de muito se falar sobre a doença mental, mas ainda assim existem muitos estigmas, preconceitos, né? Em relação às outras pessoas e até em relação mesmo ao próprio paciente, né? Que, às vezes, tem um certo preconceito de procurar ajuda, às vezes tem dificuldade de realmente falar o que sente. E isso tudo acaba dificultando no tratamento. Só que o primeiro passo tem que procurar uma ajuda, né? Tem que deixar essas crenças de lado e estar procurando uma ajuda. Porque com a ajuda, o tratamento, isso tudo ajuda a melhorar. E, assim, qual que seria o profissional mais habilitado, assim, pra levar primeiro? Seria um psicólogo, seria um médico ou seria um... Psiquiatra, né? Psiquiatra, isso. Então, pode estar levando tanto no psiquiatra e no psicólogo, né? Que são os profissionais que, em primeiro momento, vai conseguir ajudar de uma melhor forma. Sim. Então, um psicólogo, por exemplo, a gente vai levar uma pessoa pra que ele possa conversar. E o ideal é que deixe eles sozinhos, né? Isso. Se for uma mãe, não interferir. Isso. Porque, talvez, o seu filho, ele não se sinta muito à vontade perto de um familiar próximo, ou da mãe qualquer, que seja um parente mais próximo, ele não se sente confortável. Então, deixar ele com um profissional, o profissional vai saber guiá-lo ali pra ver qual que seria o problema, né? Até chegar a um diagnóstico pra que... Isso. E isso é porque, assim, alguns jovens, né, quando tá na presença de pai, mãe, algum outro familiar, eles têm muita dificuldade de expor seus sentimentos, né, de realmente falar o que tá sentindo. E quando já fica sozinho, né, tanto com psicólogo ou com psiquiatra, eles conseguem expor mais. E isso ajuda muito no tratamento, porque a conversa faz toda a diferença. E esses profissionais, eles podem ajudar 100%, né, a pessoa, porque é um problema onde foi desenvolvido, né, o passar da vida, mas que também pode voltar, a pessoa voltar ao normal, 100%. Pode ter uma vida normalmente, como sempre teve. Isso é só uma fase, às vezes, uma dificuldade que a pessoa tá passando, né, mas com tratamento, acompanhamento, isso tudo tende a normalizar e voltar ao normal. E atualmente, assim, a questão de medicamentos, né, também auxiliam. Isso. Mas também não, talvez, não seria tão viável. Isso. Então, assim, a medicação, né, ela é muito importante, né, mas é igual eu sempre falo, ela não é 100%. Tem que ter a parte do paciente também de se empenhar, de querer melhorar. De colaborar com o tratamento, né. A parte do psicólogo também, que ajuda muito, às vezes, a lidar com alguns traumas, com algumas frustrações. Então, tudo é como se fosse, é tudo junto. Só a medicação sozinha, sem mais nada, às vezes, não é tão eficaz se tivesse um conjunto, né, do paciente, do psicólogo, do medicamento. É, porque muitas vezes a pessoa até busca ajuda. Porém, na hora de tomar o remédio e tal, ela começa a pensar, mas eu não preciso disso não. Não, eu tô bem. Porém, ele já teve um diagnóstico, mas ele não quer usar aqueles medicamentos ali. Então, ele fica pensando, não, tô bem, não preciso disso. E isso acaba atrapalhando o tratamento, né. Isso. Porque ele teve um diagnóstico ali, é onde viu que tava com um problema e aquilo ali seria uma solução. Isso. É, tem muitas pessoas que têm muita resistência ao tratamento, né. Até mesmo por ter um preconceito. Às vezes, tá tomando alguma medicação e, às vezes, alguns não aceitam. Por isso que é importante, assim, além da gente diagnosticar, é muito importante também a aceitação do paciente do que ele tem naquele momento, da dificuldade que ele tá passando. Então, pra um melhor trabalho, tem que ter essa consciência do paciente, né. Tem que ter. Porque não tem como o profissional trabalhar sozinho. Mesma coisa na minha área de profissional de educação física. Se o aluno for lá treinar, passei o treino, ajudei. Mas, fora de lá, ele tem ainda 23 horas, colocando aí a faixa de uma hora de treino. Então, 23 horas fora lá do treino, da academia, ele tem que fazer por onde. Exatamente. Então, não é assim, é jogar só nas costas do profissional. É um trabalho equipe, como você falou. Então, os dois vai somar pra chegar até um... Até um resultado bom e uma melhora. Sim, com certeza. E esse aqui é o primeiro bloco, onde a gente tá discutindo sobre a importância da saúde mental. E pra você que é aí de casa, pra ter uma clareza a mais, como você pode observar quem está dentro da sua casa ou até mesmo se observar, pra que você possa buscar a ajuda de um profissional. Porque, como estávamos falando, atualmente, há um grande problema sobre a saúde mental. Por conta da correria, por conta de estresse no trabalho, como também redes sociais. E isso vai afetando a nossa mente. Então, a gente precisa, dizem que todo mundo precisaria de um psicólogo, né? Uma terapia, pra conversar, né? Isso, é porque é importante até pro autoconhecimento mesmo. Pra cada pessoa estar se conhecendo. Então, isso ajuda muito. Ajuda bastante. Então, nesse primeiro bloco, falamos sobre essa questão da importância da saúde mental. E, antes de terminar ele aqui, eu quero lembrar você aí de casa pra baixar o aplicativo Mais Connection e assistir o canal Mais TV. E seguir o arroba aí do Instagram, canal Mais TV, canal.maisTV. E ficar ligadinho sobre tudo que acontece aqui. São vários programas que você vai gostar. E, pra finalizar o primeiro bloco aqui, quero agradecer a Priscila. E no próximo bloco, estaremos de volta aqui pra falar um pouco mais sobre a estratégia, estratégia de promoção de saúde mental. Fique aí, ligadinho. Estaremos de volta já, já. Com tecnologia de ponto em fibra ótica, a Mais Connection oferece uma conexão rápida e estável. A Mais Connection também oferece incríveis planos de TV para você aproveitar ao máximo sua internet. Seja para trabalhar, estudar ou se divertir, a Mais Connection tem a velocidade e a qualidade que você precisa. Sempre um passo à frente, a empresa foi eleita para receber o prêmio Conexão 2023 com o melhor provedor de internet de Mimoso do Sul. Mais Connection. Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Dia de Futebol e Dia de Ficar Bonito Também é Dia de Combater o Mosquito Dia de Pedalar, Dia de Fogo ou de Serviço Também é Dia de Combater o Mosquito Dia do Pet Shop e da Novelo ou do Jiu Jitsu Também é Dia de Combater o Mosquito Até no Dia da Balada ou Videogame com os Amigos Todo dia é Dia de Combater o Mosquito da Dengue, Zika e Chikungunya Você já sabe o que fazer, evite água parada, pro bicho nem nascer Ministério da Saúde É tudo que vem lá do chão Que chega na mesa, na mão Na sua vida É a força do campo batendo no peito da nação Crédito para o agro que alimenta, move, sustenta e leva o país pra frente Plano Safra O Brasil com força para crescer Brasil, União e Reconstrução Governo Federal Para promover o crescimento econômico e gerar empregos Para levar melhores condições de vida para a população mais carente Para incentivar investimentos e conectar os brasileiros É para isso que o Governo Federal trabalha Para que o Brasil seja sempre a Pátria do Desenvolvimento A Pátria que cresce e melhora a vida de todos os brasileiros A Pátria Trabalhadora Brasil Governo Federal Pátria Amada Brasil A produção agropecuária do nosso Brasil é orgulho de todos nós Aqui se planta e se produz de tudo Tem a soja, o milho, o arroz e o feijão, o café, as frutas, a carne, o leite Já somos grandes aqui e lá fora Alimentos, fibras e energia produzidos de forma sustentável Que abastecem o Brasil e o mundo E para essa produção continuar crescendo O Ministério da Agricultura e Pecuária Junto com o Governo Federal Vai dar aquela ajuda Uma ajuda que é pra todos O novo Plano Safra está aí para impulsionar o nosso agro Trazendo mais crédito com melhores condições de financiamento Para o pequeno, o médio e o grande produtor rural Sabe qual o resultado? Mais produtividade, mais emprego, mais renda e mais comida na nossa mesa E a partir de agora, quem já produz de forma sustentável Vai ter mais benefícios na hora de buscar o crédito rural É o reconhecimento a quem cuida do meio ambiente e do clima Fundamentais para a produção do nosso alimento É o maior plano safra da história Ministério da Agricultura e Pecuária Brasil, União e Reconstrução Governo Federal Com tecnologia de ponto em fibra ótica A Mais Connection oferece uma conexão rápida e estável A Mais Connection também oferece incríveis planos de TV Para você aproveitar ao máximo sua internet Seja para trabalhar, estudar ou se divertir A Mais Connection tem a velocidade e a qualidade que você precisa Sempre um passo a frente A empresa foi eleita para receber o prêmio Conexão 2023 com o melhor provedor de internet de Mimoso do Sul Mais Connection Tio, não atende não Quem é você? Eu sou aquele menino bem aí, ó Se você atender o celular, você não vai conseguir me ver Sou eu que vou ter que socorrer o garoto Não atende não Moço, eu sou a mãe dele Por favor, não atende No trânsito, uma decisão errada pode destruir muitas vidas Detran, Governo do Distrito Federal E estamos de volta para o segundo bloco E no bloco anterior falamos um pouco sobre a saúde mental Como podemos preservar a nossa saúde mental Como afeta isso Como você pode diagnosticar próximo a você Os comportamentos das pessoas E os estigmas, as barreiras que essa pessoa vem enfrentar E agora iremos discutir um pouco sobre as estratégias de promoção à saúde mental Certo? E vamos falar aqui como que poderíamos dar dicas de autocuidado Para a pessoa melhorar a saúde mental Isso, então Existem algumas formas de autocuidado Que tem a parte emocional E na parte emocional, assim É bom fazer uma terapia que ajuda no autoconhecimento Uma dica importante também Que ajuda a gente ser grato no dia a dia É fazer uma lista Constando pelo que você é grato no dia E os acontecimentos Mesmo que sejam pequenos Mas isso no final do dia faz diferença Porque às vezes, no final do dia Às vezes algumas pessoas têm a sensação Que passou pelo dia e não aconteceu nada de bom Só que até as mínimas coisas a gente deve ser grato por elas E uma forma de estar praticando isso é até escrevendo mesmo Sim Então, se a pessoa passar talvez o dia Sem reconhecer o que ela faz de bom Ela pode atrapalhar na saúde mental dela Isso Então se ela está em casa Fez uma tarefa Ela tem que reconhecer aquilo ali Como, poxa, fiz uma coisa boa Exatamente Ah, fui à rua e tal Ajudei uma pessoa a carregar uma sacola de supermercado lá Isso Já é uma boa ação Já é uma boa ação E ela reconhecendo isso vai ajudar na saúde mental Ajuda bastante Sim E essas estratégias, essas dicas, né A gente poderia citar mais o que, por exemplo Para o pessoal de casa Mais claro, né Isso Então, tem o autocuidado até intelectual, né Que no caso, a gente deve ler bons livros Assistir boas coisas na televisão, né Diminuir, assim, a quantidade de tragédia De notícias ruins que a gente vê Porque isso tudo influencia na nossa saúde mental também Então, quanto mais assuntos você vai ver, vai ler E que ajudam no seu aprendizado Isso é muito enriquecedor E ajuda muito também na saúde mental Sim E são também formas de liberações de hormônio, né Isso Serotonina Em que é a felicidade Endorfina Então, tudo que a gente faz Sobre essa questão do dia a dia Ao assistir um filme Ler bons livros Isso Isso vai produzir hormônios bons Isso Isso E isso reflete no nosso dia a dia Sim Enriquece, né A questão da nossa saúde mental Para preservar Também para reabilitar Isso E isso é de grande importância Ler livros bons Assistir filmes que vão Proporcionar De trazer crescimento Crescimento Não aquelas bobeiras, né De Ah, uma vez ou outra tudo bem Com a família ali Assistir um filme de comédia Que é bom rir também Sorrir Sim Que libera mais hormônios ainda E é muito interessante Mas assistir séries, filmes Que vai trazer um reconhecimento Um conhecimento melhor É de tremenda importância Exatamente Para essa questão da saúde mental É, sim Certo E essas pessoas que tem problemas, né De saúde mental Aqui a gente está dando dicas práticas para melhorar Vamos supor que Vamos supor não Tem graus diferentes? Assim, é diagnosticado em graus? Tem Depende, assim, de qual transtorno Mas alguns eles são Classificados em leve, moderado, grave Isso aí vai depender, né De cada paciente De como que ele vai chegar no consultório Da história dele, né De como isso está atingindo As atividades de vida diária Sim Então Não é o mesmo tratamento Possivelmente, né Para uma pessoa que está no grau leve Para uma pessoa que está no Grau Mais elevado Isso, não Não é o mesmo tratamento O tratamento é sempre Individuado Individual, né De acordo com o que O paciente vai relatar Para a gente na consulta Sim Então O paciente está com Uma situação gravíssima Então ele precisa De uma atenção a mais Não somente do profissional Mas também De quem convive com ele No dia a dia Isso, isso O apoio da família Dos amigos É muito importante Ter essa rede de apoio Porque nesses momentos difíceis, né É que essa rede de apoio Vai ser Vai ajudar, né A pessoa se reerguer Passar por situações difíceis Enfrentar isso De uma melhor forma Então é a questão de você observar Também a pessoa que está naquela situação Observar quem está ao redor dela E quem pode ajudar ela Isso Reconhecer isso Porque às vezes Mais jovens, né Acham que tem amigos E sai Vai para a balada Mas na hora que a situação aperta Quando a saúde mental Ou qualquer outra forma De saúde que não esteja boa Esses amigos, né Eles saem, um abandono ali E ele só pode contar com a família Isso Então, questão de bebedeira Questão de sair na balada Essas coisas Você tem que ver Quem está ao seu lado A sua companhia Para ver se realmente É uma pessoa que você pode contar Porque às vezes Isso acaba prejudicando também A saúde mental, né Porque às vezes Vê lá um amigo Que você Ah, chama de amiga Aquela coisa Mas daqui a pouco Você está numa situação ruim Aquele amigo vira as costas É E você acaba Mentalmente Acaba às vezes até piorando Não se aceitando Sim Fala assim Poxa, achava que era um amigo Mas na verdade não é Isso Então é uma situação bem complicada Sabe que Em várias partes Da nossa vida Temos que aprender A observar Para que não possamos Deixar nos levar Pelos sentimentos O emocional, né Temos que viver Bem na base Da emoção Da razão também Isso É de tremenda importância E falando sobre Essas questões Do apoio social Amigos, né Que estão ali ao redor Como um profissional Da área Ele poderia orientar Essa pessoa Que está com esse problema De saúde mental Assim Em relação A família E os amigos Isso sim Então na verdade É bom saber Escolher os amigos Né Ter bons relacionamentos Né Até a família mesmo Né Ajudar Dando apoio Isso daí Vai fazer diferença No tratamento Normalmente A pessoa Ela quer Ficar mais isolada Né Dela Quando está Com algum Isso É Às vezes Quando a pessoa Apresenta algum problema Uma depressão Às vezes A tendência É ficar mais isolada Mesmo Né Então é por isso Que a família A rede de apoio Toda Ela faz muita Diferença também Num tratamento Que ajuda a pessoa A ter uma melhora Uma melhora Mais rápido Do que a pessoa Está sempre sozinha Sem ninguém Para ajudar Então tendo Essa rede de apoio Faz total Diferença No tratamento Observando Uma situação Assim De Ela está Com esse Transtorno Na pessoa Não quer Sair Não quer Conviver Com outras Pessoas Seria Benéfico A tentar Chamar Essa pessoa Para sair Viajar Ou Teria que Respeitar Aquilo ali Então Isso Depende Né Às vezes Pode ajudar Sim Né Uma pessoa Que ela está Mais depressiva Às vezes Ela sair Tirar um foco Um pouco Do problema Do que está Acontecendo Isso ajuda Muito Ajuda Bastante Isso Mas se a pessoa Tem também Uma crise De ansiedade Uma crise De pânico Ela não consegue Nem sair De casa Né Porque são situações Que trazem desconforto Que trazem medo Insegurança Então elas não conseguem Sair de dentro De casa Por ter um medo Excessivo E às vezes Um medo Que Às vezes Eles nem sabem Caracterizar Qual que é o medo É um medo Não sabe explicar É É um medo Excessivo Né E que aí faz Ter essas crises De ansiedade Crises de pânico E aí isso é muito Desconfortável Pro paciente Por isso que Nessas questões Tudo é indicado Começar a fazer Um tratamento Quanto antes Sim É porque Já vi situações Onde a pessoa Ela não consegue Ficar em público Acho que Alguém vai fazer mal Com ela É Começa a ouvir vozes Também Que tem problemas Mentais Que envolve isso A pessoa começa A ouvir vozes E alguém vai fazer Mal Então é um distúrbio É isso Em alguns transtornos As pessoas Elas acabam Tendo uma distorção Da realidade Só que aquilo Que ela pensa Pra ela É uma realidade Também Só que se for Realmente jogar Pra vida real Aquilo dali É só um pensamento Dela É uma forma Que ela está Interpretando Né Mas devido A algum transtorno Que ela esteja passando Então assim A pessoa está Com esse Transtorno mental E Mas a Quem está perto Não reconhece Às vezes E fala que é bobeira Para com essa bobeira Você não está ouvindo Vozes não E isso acaba Prejudicando Mais ainda Isso Né Porque você está Falando uma coisa ali Sendo que Como você falou Pra ela Está num outro mundo Que é real Pra ela É Certo Então se a pessoa Que está em volta ali Vai e fica falando Ah Isso é problema Na sua cabeça Isso É bobeira Não tem nada Ninguém falando Na sua cabeça Ninguém vai te fazer mal Isso acaba mexendo Mais ainda Com o emocional Da pessoa Né Isso E Vai dificultar O tratamento Isso Ao iniciar Com o profissional É Com certeza Por isso que é importante A rede de apoio Também ter esse conhecimento Apoiar Nem sempre achar Que é só bobeira Né Algumas vezes falam Ah Invenção de moda Do paciente Das pessoas Não Mas é uma situação real Pra pessoa Que está passando Por alguma dificuldade Sim É Já tive casos Treinando alunos Que Tenham esse Transtorno mental De ouvir vozes E achar que Alguém está falando Mal dela E que Ah Se eu comento Alguma coisa Com outro aluno É Acho que eu estou falando mal Assim Já passei Por casos Assim E na minha situação Vendo Fica até meio Assim Você não sabe Qual passo Você vai dar Se eu chegar perto Da outra pessoa Pra passar o exercício Vai achar que É Né Então a gente tem que saber Muito bem Contornar Isso Essa questão Porque Como atividade física Também ajuda Na questão Que a gente vai pontuar Isso no terceiro bloco E São situações Que quem está de fora Às vezes é difícil Compreender Mas como Nós da área profissional É mais fácil Pra uma pessoa Do dia a dia Que não tem Essa Questão da área Não está na área Da saúde Então é difícil Compreender uma pessoa Assim Então é importante Esse apoio É É Por isso que é importante Até ter As pessoas Que estão de fora Tem uma conscientização Sobre isso Porque às vezes Quando a pessoa Não tem essa Conscientização Isso Acaba gerando Um certo preconceito Né E isso tudo No final Vai prejudicar Ainda mais Quem está tendo Essas dificuldades Sim É muito Mexe muito Com o emocional Da pessoa Sim Então a gente Tem que estar Alerta Para não Agir de uma forma Onde possa Piorar Esses sintomas Da pessoa Mas sim Ajudá-la A procurar Um profissional Ajudá-la No dia a dia Também Para que ela Possa Recuperar Essa saúde mental E esse aqui Foi o segundo bloco Para a gente Falou sobre As estratégias De promoção Da saúde mental E voltaremos E voltaremos No segundo bloco Falando um pouco Mais sobre Estratégia Para o dia a dia Como você Pode Contornar Essas coisas No dia a dia Sendo você Que tenha Alguém próximo Que sofre Com algum Transtorno mental Ou No trabalho Ou em algum lugar Seja qual for Esse foi o segundo bloco E logo logo Estaremos de volta Para o terceiro Fique aí E nos acompanhe Com tecnologia de ponto Em fibra ótica A Mais Connection Oferece uma conexão Rápida e estável A Mais Connection Também oferece Incríveis planos de TV Para você aproveitar Ao máximo Sua internet Seja para trabalhar Estudar Ou se divertir A Mais Connection Tem a velocidade E a qualidade Que você precisa Sempre um passo a frente A empresa foi eleita Para receber o prêmio Conexão 2023 Com o melhor provedor De internet De Mimoso do Sul Mais Connection Os casos de dengue Zika e chikungunya Estão aumentando Em todo o país Mas quando aumentamos A prevenção Diminuímos o problema Quando aumentamos A informação Diminuímos os focos Quando aumentamos A atenção Diminuímos o risco De mortes Em caso de febre Dor de cabeça Dores no corpo E nas articulações Coceira e manchas na pele Procure uma unidade Básica de saúde Quando aumentamos Os cuidados Diminuímos os riscos Brasil unido Contra dengue Zika e chikungunya Ministério da Saúde Brasil União e Reconstrução Governo Federal Dia de Futebol Dia de Futebol E dia de Ficar Bonito Também é dia De Combater o Mosquito Dia de Pedalar Dia de Fogo Ou de Serviço Também é dia De Combater o Mosquito Dia do Pet Shop Da Novelo Ou do Jiu Jitsu Também é dia De Combater o Mosquito Até no dia Da balada Ou videogame Com os amigos Todo dia É dia de combater O mosquito da dengue Zika e chikungunya Você já sabe o que fazer Evite água parada Pro bicho nem nascer Ministério da Saúde É tudo que vem lá do chão Que chega na mesa Na mão Na sua vida É a força do campo Batendo no peito Da nação Crédito para o agro Que alimenta Move Sustenta E leva o país pra frente Plano Safra O Brasil com força Para crescer Brasil União e Reconstrução Governo Federal Para promover o crescimento econômico E gerar empregos Para levar melhores condições de vida Para a população mais carente Para incentivar investimentos E conectar os brasileiros É para isso que o Governo Federal Trabalha Para que o Brasil Seja sempre a pátria do desenvolvimento A pátria que cresce e melhora a vida De todos os brasileiros A pátria trabalhadora Brasil Governo Federal Pátria amada Brasil A produção agropecuária do nosso Brasil É orgulho de todos nós Aqui se planta e se produz de tudo Tem a soja, o milho, o arroz e o feijão O café, as frutas, a carne, o leite Já somos grandes aqui e lá fora Alimentos, fibras e energia Produzidos de forma sustentável Que abastecem o Brasil e o mundo E para essa produção continuar crescendo O Ministério da Agricultura e Pecuária Junto com o Governo Federal Vai dar aquela ajuda Uma ajuda que é para todos O novo Plano Safra Está aí para impulsionar o nosso agro Trazendo mais crédito Com melhores condições de financiamento Para o pequeno, o médio E o grande produtor rural Sabe qual o resultado? Mais produtividade Mais emprego Mais renda E mais comida na nossa mesa E a partir de agora Quem já produz de forma sustentável Vai ter mais benefícios Na hora de buscar o crédito rural É o reconhecimento A quem cuida do meio ambiente E do clima Fundamentais para a produção Do nosso alimento É o maior plano safra da história Ministério da Agricultura e Pecuária Brasil União e Reconstrução Governo Federal Com tecnologia de ponto em fibra ótica A Mais Connection Oferece uma conexão rápida e estável A Mais Connection Também oferece incríveis plans de TV Para você aproveitar ao máximo Sua internet Seja para trabalhar Estudar Ou se divertir A Mais Connection Tem a velocidade E a qualidade que você precisa Sempre um passo a frente A empresa foi eleita Para receber o prêmio Conexão 2023 Com o melhor provedor de internet De Mimoso do Sul Mais Connection Tio Não atende não Quem é você? Eu sou aquele menino bem aí Se você atender o celular Você não vai conseguir me ver Sou eu que vou ter que socorrer o garoto Não atende não Moço Eu sou a mãe dele Por favor Não atende No trânsito Uma decisão errada pode destruir muitas vidas Detran Governo do Distrito Federal Estamos de volta para o terceiro bloco E iremos falar neste bloco Sobre a estratégia para o dia a dia E no Dois blocos anteriores O primeiro e o segundo No primeiro falamos sobre a saúde mental O que é a saúde mental E no segundo falamos sobre as estratégias de promoção da saúde mental E neste Vamos ressaltar a estratégia para o dia a dia Como que a gente poderia explicar Neste bloco Práticas, dicas Para incorporar o bem-estar e o equilíbrio Na rotina diária Então Uma forma de estar praticando isso É através da atividade física Que a atividade física Ela ajuda na liberação de alguns hormônios Como a serotonina, a endorfina E que são hormônios que trazem satisfação Bem-estar, vitalidade Então isso ajuda muito no dia a dia Sempre colocar alguma prática de atividade física Além disso também é importante Os momentos de lazer Fazer algo que te tire um pouco do foco do dia a dia Que te distraia E pode ser Alguma coisa que você goste de fazer Não tem uma regra Então essa questão da atividade física Às vezes a pessoa tem algo que limita ela a começar E eu sempre falo Uma boa estratégia para começar é colocar metas pequenas Ah, se eu vou fazer uma caminhada Vou caminhar 10 minutos Isso Começou ali, você caminhou 5 minutos Já começou a liberar hormônios Hormônio da felicidade Aí quando você vai ver Já está mais animado Aí passa 10 minutos E quando vai ver E assim vai Já fez aí meia hora Então às vezes quando você se propõe a fazer algo E coloca metas grandes Ah, vou caminhar, vou caminhar uma hora Poxa, uma hora é muita coisa E assim, para você iniciar Talvez seja uma meta que a sua mente olha e vai falar Nossa, isso é muita coisa Mas se você colocar 10 minutos E isso vai desenvolvendo ali Poxa, bati minha meta Vou continuar aqui Bota um fone de ouvido E vai escutando uma música mais calma É, primeiro começa aos poucos E depois a partir do momento que for criando gosto Pelo que está fazendo Já vai se tornar automático mesmo Está aumentando o tempo de atividade Sim E essa questão além da atividade física Também é a meditação Isso A pessoa se conectar com ela mesmo Tirar ali, seja 5 minutos, 10 minutos do dia Já faz total diferença Faz total diferença no dia a dia Para ela se concentrar nela mesmo Às vezes nessa correria do dia a dia Acabamos deixando nós mesmos um pouco para trás Queremos resolver a questão de serviço A questão de problemas de outras pessoas A ajudar de alguma forma E acabamos deixando nós mesmos para trás É, por isso assim É sempre importante Cuidar do nosso corpo Com respeito, com carinho Porque é o que nos permite fazer tudo no dia a dia Então se a gente não cuida bem dele Algumas coisas podem ir ficando mais deficientes E cuidando bem até uma forma de estar demonstrando amor Por você mesmo, na verdade Com certeza E ressaltando isso que você falou Eu tenho sempre a questão de falar Nosso corpo é a nossa casa Isso Então, você aí de casa Se você não está cuidando do seu corpo Aonde você vai morar? Porque o nosso corpo é uma máquina Eles têm que estar sempre em constante movimento Atividade física, leituras, filmes Como citamos aqui anteriormente E isso vai fazer com que o seu corpo Ele fique sempre ativo Porque se você parar Seja estudos, conhecimento Procurar conhecimento Atividade física Como a saúde mental E como a saúde física Nosso corpo acaba parando Acaba enferrujando Vamos dizer assim Exatamente E é de principal importância Sempre manter um corpo saudável E uma mente saudável Isso E para falar mais aqui Sobre a estratégia de bem-estar No cotidiano Para melhorar a saúde, bem-estar A gente podia incluir alguma informação Assim Como Alimentação Isso Além do que a gente já falou Atividade física, meditação Isso Alguma coisa De lazer Isso A alimentação também Ela influencia muito É muito importante ter uma alimentação Com mais fruta, verdura Ingesta de água E diminuir alguns alimentos Que são inflamatórios também Como doces, frituras, gorduras Refrigerante Tudo isso é uma forma de autocuidado Com o seu corpo Observar o que você Do que você está se alimentando Sim, porque Alimentação é o nosso principal combustível Isso Então Se você tem um carro em casa E vai botar um combustível Você vai procurar o melhor combustível Não vai ficar colocando combustível ruim Porque daqui a pouco dá problema no motor Dá problema no cano de descarga Começa a enferrujar E a mesma coisa Somos nós Se colocarmos comidas ruins para dentro Alimentos ruins Que não são saudáveis Nosso corpo vai começar a apresentar sinais de deficiência De alguma coisa Problemas de saúde Exatamente Que Hoje em dia Acho que Vamos colocar 85, 90% Dos problemas de saúde É por conta da alimentação É Né E É assim Vamos ao supermercado Compramos alimentos que não são saudáveis E depois vamos à farmácia Comprar os remédios Que também não é saudável Vai ajudar de um lado Mas do outro Vai Prejudicar Né E assim Como Você falou da alimentação Seria algo também para ajudar Né Na questão da saúde mental Eu sempre Penso assim Que A alimentação Ela é de principal importância Claro Mas também tem Vitaminas Que podemos Sempre estar ali Fazendo uso Para manter Uma alimentação Uma saúde Alimentar melhor Né Fazer o uso de vitaminas E tal Você indica para os seus pacientes Ou Isso É de acordo Com cada caso Que a gente indica Isso Que é individualmente Também Alguns precisam realizar Alguns exames Para a gente Estar prescrevendo Até vitamina mesmo Né Porque a questão do exame Se está com déficit Com a falta de vitamina Ou se está próximo ao máximo Isso Que pode dar uma intoxicação Pode É Qualquer medicamento Né Até vitamina mesmo É Pode dar alguma reação também Quando se encontra em excesso no corpo Por isso que é sempre importante Estar realizando os exames de rotina Exames específicos também Para Né Para cada pessoa Sim Então Por exemplo Vamos Falamos um pouco sobre Suplementos Né De vitaminas Mas na alimentação Também poderia acontecer Essa questão da intoxicação Com vitaminas É Então É bem difícil Porque às vezes Nos alimentos Às vezes não tem O Como a gente come No dia a dia Não tem a quantidade suficiente Não teria um grande teor Um grande teor Isso De vitaminas Né Isso Então Esse problema Seria mais prejudicial Talvez Por Através de fontes suplementares É Por um excesso Por um excesso E essa questão também A gente pode Levando a questão De um exame de sangue Hemograma completo Podemos observar Através dali Também Se a pessoa não está Com alguma deficiência De vitaminas Por exemplo Que isso vai acabar Prejudicando na saúde mental E isso É Um exemplo Se a pessoa Às vezes está Com alguma Anemia Pode trazer um cansaço Assim Uma dificuldade Na memória Então tudo isso Pode Também Até mesmo Uma anemia Pode ocasionar Isso Também É a questão Também De vitaminas Por exemplo Vamos citar B12 Ferritina Que quando estão Baixas Gera esse cansaço Isso Gera esse cansaço Falta de concentração Gera uma falta De força Também E isso Pode ser Uma faísca Para levar a pessoa A ter Uma depressão Talvez É porque Aí o que acontece Às vezes A pessoa Às vezes Pode acabar Até confundindo Achar que tem Uma depressão Mas às vezes É só Questão de ajustar As vitaminas As vitaminas Isso Porque Às vezes Pode dar Alguns sintomas Igual eu falei De cansaço Tudo isso E não E às vezes Não é Nenhuma depressão Mesmo Sim São sintomas Parecidos Em certas situações Não todos Mas em alguns Em alguns É Cansaço Falta de força Às vezes Não tem ânimo Para sair Então isso Pode ser Um déficit De vitamina Pode Com certeza A vitamina B Também Às vezes Por conta da correria As pessoas Como eu Trabalho Numa área fechada Você também Como médica Não tem muito Contato com o sol Isso E a falta Da vitamina D Também pode Ser prejudicial À saúde Pode Pode também Então o importante Seria Se está em déficit Ao pós fazer um exame Seria uma suplementação Também Isso Aí sim Está repondo Sim Acho que as principais Vitaminas Assim Que mexem Assim No meu conhecer No meu conhecimento É a vitamina D Vitamina B12 Ferritina Essas são as vitaminas Se estiverem baixas Acaba Queda de cabelo Unha fraca Até Além das vitaminas Até algum problema Relacionado a tireoide Que pode causar também Às vezes Pode causar agitação Ou muito desânimo Queda de cabelo Unhas quebradiças E que às vezes A pessoa chega Achando que está Com algum problema De depressão E às vezes É só a questão mesmo Da tireoide Que não está Tão regulada E leva a ter Alguns sintomas Parecidos Sim Até a questão De A questão física De engordar Ou emagrecer A tireoide está Muito envolvida Nessa questão Isso Que eu vi lá Já fiz um estudo Que a vitamina B9 E B12 Também ajuda Para a questão Do tireoide Se está com Dificuldade de perca De gordura Então essas vitaminas São de grande importância Isso É Fazer a queima de gordura Para o desenvolvimento Físico da pessoa E a alimentação Mais saudável Como citamos É Fazer exames Anualmente O ideal assim Para fazer o exame Isso É Um hemograma completo Por exemplo Isso Então às vezes Depende Também Às vezes Pode ser Às vezes Alguns Precisam De fazer De seis meses De ano Em ano Então assim Vai muito De cada paciente De como que ele se encontra Do que está repondo Então isso é muito individual Também E tem a questão Da árvore genealógica Também Genético Se a família Sofreu antecedentes Sofreu com algum problema De saúde Sempre é bom Estar fazendo Um check-up É importante Isso Se prevenir Mais Porque algumas Coisas Podem ser Editárias Então É importante Ter uma prevenção Um pouco maior Quando tem Já algumas Questões Familiares Que pode ser Desencadeado Até uma Má alimentação Por mais Que o antecedente Teve Não quer dizer Que ele Possa ter Vamos supor Mas com Uma alimentação Posso desencadear Isso A probabilidade Já é maior Bem maior É E assim Acho que a gente Resumiu bastante Aqui a questão Da estratégia Para o dia a dia Do pessoal Para eles terem Uma clareza Em casa Para Como eles Podem Agir Diante De uma Situação E também Precaver Que o mais Importante É Precaver Por mais Que atualmente É uma Grande demanda De pessoas Estão Com alguma Deficiência Mental Por conta De tudo Aquilo que a gente Falou Da correria Do dia a dia Do estresse No trabalho Nas redes Sociais Às vezes A pessoa Está lá Dentro de casa Vendo ali A rede social Ali Aí vê que Fulano Está curtindo Uma praia E ele está Dentro de casa Aí baixa aquele design Fala Todo mundo está Alegre E eu estou aqui É Só que É uma falsa ilusão Também Com certeza É uma falsa ilusão Que às vezes As pessoas apresentam Uma falsa ilusão Também das pessoas Que estão vendo Também Com certeza E isso vai Proporcionando Um desgaste Mental Se a pessoa Se deixar levar Aquilo ali E não ter na mente Que aquilo ali É uma ilusão Como você falou E nesse terceiro bloco Deixamos claro aqui Que é o bloco final Falamos sobre as estratégias Para o dia a dia E quero agradecer A doutora Priscila Por ter vindo aqui E ter aceitado Essa entrevista Para falar um pouco mais Para vocês Sobre a saúde mental Priscila Fala o seu Instagram Para o pessoal lá Te acompanhar E Ficar por dentro Dos assuntos Que eu vejo Que você posta lá Muito sobre a questão Saúde mental E eles podem estar Te acompanhando Então Meu Instagram É Priscila Sense Guarçone E aí vocês Podem estar Acessando Que lá tem muito Conhecimento Podem estar Tirando dúvidas Também Perfeito Então se Seguem ela aí Pessoal E Quero lembrar vocês Para Baixar o aplicativo Mais Connection E assistir aqui O canal Mais TV Me segue Me segue também No Instagram Estúdio Mendes JR E você vai ter Os conteúdos Lá Sobre exercícios Como você pode Melhorar Sua atividade No dia a dia Na área do esporte E Quero agradecer Mais uma vez A Priscila Por ter aceitado Que você possa Voltar mais vezes E esse Foi o programa Conexão Corpo e Mente E espero você No próximo programa Tchau, tchau Um forte abraço Com tecnologia de ponto Em fibra ótica A Mais Connection Oferece uma conexão Rápida e estável A Mais Connection Também oferece Incríveis plans de TV Para você aproveitar Ao máximo Sua internet Seja para trabalhar Estudar Ou se divertir A Mais Connection Tem a velocidade E a qualidade Que você precisa Sempre um passo a frente A empresa foi eleita Para receber o prêmio Conexão 2023 Com o melhor provedor De internet De Mimoso do Sul Mais Connection Os casos de dengue Zika e chikungunya Estão aumentando Em todo o país Mas quando aumentamos A prevenção Diminuímos o problema Quando aumentamos A informação Diminuímos os focos Quando aumentamos A atenção Diminuímos o risco De mortes Em caso de febre Dor de cabeça Dores no corpo E nas articulações Coceira e manchas Na pele Procure uma unidade Básica de saúde Quando aumentamos Os cuidados Diminuímos os riscos Brasil unido Contra a dengue Zika e chikungunya Ministério da Saúde Brasil União e Reconstrução Governo Federal Dia de Futebol É tudo que vem lá do chão Que chega na mesa Na mão Na sua vida É a força do campo Batendo no peito Da nação Crédito para o agro Que alimenta Move Sustenta E leva o país Pra frente Plano Safra O Brasil Com força para crescer Brasil União e Reconstrução Governo Federal Para promover o crescimento econômico E gerar empregos Para levar melhores condições de vida Para a população mais carente Para incentivar investimentos E conectar os brasileiros É para isso que o Governo Federal trabalha Para que o Brasil seja sempre a pátria do desenvolvimento A pátria que cresce e melhora a vida de todos os brasileiros A pátria trabalhadora Brasil Governo Federal Pátria amada Brasil A produção agropecuária do nosso Brasil É orgulho de todos nós Aqui se planta e se produz de tudo Tem a soja O milho O arroz e o feijão O café As frutas A carne O leite Já somos grandes aqui e lá fora Alimentos, fibras e energia Produzidos de forma sustentável Que abastecem o Brasil e o mundo E para essa produção continuar crescendo O Ministério da Agricultura e Pecuária Junto com o Governo Federal Vai dar aquela ajuda Uma ajuda que é para todos O novo Plano Safra Está aí para impulsionar o nosso agro Trazendo mais crédito Com melhores condições de financiamento Para o pequeno, o médio e o grande produtor rural Sabe qual o resultado? Mais produtividade Mais emprego Mais renda E mais comida na nossa mesa E a partir de agora Quem já produz de forma sustentável Vai ter mais benefícios na hora de buscar o crédito rural É o reconhecimento a quem cuida do meio ambiente e do clima Fundamentais para a produção do nosso alimento É o maior Plano Safra da história Ministério da Agricultura e Pecuária Brasil, União e Reconstrução Governo Federal Com tecnologia de ponto em fibra ótica A Mais Connection oferece uma conexão rápida e estável A Mais Connection também oferece incríveis planos de TV Para você aproveitar ao máximo sua internet Seja para trabalhar, estudar ou se divertir A Mais Connection tem a velocidade e a qualidade que você precisa Sempre um passo a frente A empresa foi eleita para receber o prêmio Conexão 2023 Com o melhor provedor de internet de Mimoso do Sul Mais Connection Tio, não atende não Quem é você? Eu sou aquele menino bem aí, ó Se você atender o celular, você não vai conseguir me ver Sou eu que vou ter que socorrer o garoto Não atende não Moço, eu sou a mãe dele Por favor, não atende No trânsito, uma decisão errada pode destruir muitas vidas Detran, Governo do Distrito Federal Com tecnologia de ponto em fibra ótica A Mais Connection oferece uma conexão rápida e estável A Mais Connection também oferece incríveis planos de TV Para você aproveitar ao máximo sua internet Seja para trabalhar, estudar ou se divertir A Mais Connection tem a velocidade e a qualidade que você precisa Sempre um passo a frente A empresa foi eleita para receber o prêmio Conexão 2023 Com o melhor provedor de internet de Mimoso do Sul Mais Connection Tio, não atende não Quem é você? Eu sou aquele menino bem aí, ó Se você atender o celular, você não vai conseguir me ver Sou eu que vou ter que socorrer o garoto Não atende não Moço, eu sou a mãe dele Por favor, não atende No trânsito, uma decisão errada pode destruir muitas vidas Detran, Governo do Distrito Federal Com tecnologia de ponto em fibra ótica A Mais Connection oferece uma conexão rápida e estável A Mais Connection também oferece incríveis planos de TV Para você aproveitar ao máximo sua internet Seja para trabalhar, estudar ou se divertir A Mais Connection tem a velocidade e a qualidade que você precisa Sempre um passo a frente A empresa foi eleita para receber o prêmio Conexão 2023 com o melhor provedor de internet de Mimoso do Sul Mais Connection A Mais Connection Legenda Adriana Zanotto